E no vídeo de hoje eu vim apresentar para vocês mais um modelinho lançamento da Qualm e dessa vez eu trago o C8 Max. Se trata de um smartwatch custo-benefício, então é um reloginho bem barato, porém é um smartwatch super completo. A Qualm costuma trazer smartwatch custo-benefício e esse daqui está interessante porque ele já tem botão coroa giratória e funcional, tem função de chamadas, tem um aplicativo muito bacana, está disponível em três cores diferentes, vários modos esportivos, ele também tem alguns joguinhos na memória e muitas outras coisas legais que eu vou mostrar para vocês em detalhes nesse vídeo. Então agora sem mais enrolação e bora conhecer o Qualm C8 Max. Bom pessoal, eu já tirei o relógio da caixa para fazer todos os testes, uma embalagem bem legal, bem apresentável para você que quer presentear alguém, quer trabalhar com revenda ou quer comprar para você um smartwatch baratinho e completo. Então olha só, aqui a gente tem a marca, a Qualm, o modelo que é o C8 Max, na lateral apenas Qualm, aqui a gente tem algumas especificações, mas eu vou abordar melhor no decorrer do vídeo, mas eu vou mostrar algumas informações aqui principais. O modelo C8 Max, uma telinha de 1.93, é uma tela IPS, com uma resolução boa de 240 x 288, bateria de 280 mAh. Agora, aqui a gente tem uma informação bem legal, é a certificação de resistência contra água, tem uma certificação 1 ATM, então aqui ele informa que suporta até 10 metros de profundidade, compatibilidade com o sistema iOS e com Android, novamente o modelo, e o que a gente tem aqui dentro da caixa. A gente vai dar uma conferida aqui na prática. Eu optei por esse modelo, na cor dourado com pulseira rosa, mas você também tem disponível esse modelo na cor preto, e também tem ele na cor prata. O interessante da cor prata é que ele vem com um botãozinho em destaque, um botãozinho na cor vermelho. Vem com um plastiquinho aqui protegendo a tela, eu já fiz todas as configurações, vou mostrar para vocês os detalhes. Eu também recebi esse smartwatch com uma película de proteção, os paninhos para você poder limpar a tela. Bom, dentro da caixa, olha que bacana. Esse modelinho, apesar de ser um modelo barato, ele já conta com sistema de carregamento por indução. Então, só você colocar o relógio sobre a base, ele vai começar a carregar, um cabo bem comprido. Aqui a gente tem o manual, é um manualzinho de guia rápido, a gente acaba nem utilizando, principalmente porque eu disponibilizo aqui no canal, vídeo de configuração completo, que é Recode para baixar o aplicativo. Bom, pessoal, esse daqui é um dos poucos modelos de smartwatch que ainda está valendo a pena você adquirir, mesmo com a taxação. Na data da gravação desse vídeo, aqui na loja oficial da Colme, você vai pagar nesse relógio aqui aproximadamente R$100, R$110, com todas as taxas inclusas, as taxas aí do Remessa Conforme. Então, o reloginho com todas essas especificações que eu vou mostrar aqui para vocês no decorrer do vídeo, por aproximadamente R$100, está valendo muito a pena. Aqui na lateral a gente tem o botão coroa, esse botão coroa ele já é giratório e funcional, aqui a gente tem o microfone, já que esse modelo também realiza atente chamadas, esse segundo botão que também é funcional e customizável. O legal desse modelinho aqui da Colme é que ele não é uma réplica, ele não está imitando nenhum outro modelo de smartwatch, é um design totalmente próprio. Aqui na parte de trás, sensores de batimentos cardíacos, oxigenação do sangue, pressão arterial, pulseira de 22 milímetros, é pulseira com pinos, já vem com esses pininhos de engate rápido, é muito fácil de você encontrar esse tipo de pulseira com pinos. Aqui do outro lado, saída de alto-falante, ela é posicionada aqui um pouquinho mais na parte inferior. A pulseira que vem nesse relógio é uma pulseira de silicone muito macia, muito agradável, confortável. Aqui a gente tem um passador com o logo da marca. Partindo aqui agora para as funções, uma outra coisa que eu achei legal nesse modelo, é que ele já vem com a ilha dinâmica. Então você tem essa janelinha aqui em cima, quando você recebe uma notificação, ou quando você abre alguma coisa, algum aplicativo aqui em segundo plano. No caso da notificação, ela aparece aqui em cima. Você toca, você abre a notificação, você vai receber a notificação de tudo que tem instalado no seu aparelho celular, seja aplicativo de banco, aplicativo de e-mail, redes sociais, dá para você ler o conteúdo também. E quando você abre essa notificação, a ilha dinâmica soma, ela não fica o tempo todo. Só quando você está com alguma coisa em segundo plano, ou quando recebe uma notificação. Fora isso, você consegue colocar uma foto, ou uma imagem da galeria do seu aparelho celular. Temos aqui algumas watch faces no sistema do relógio. Através do aplicativo, dá para você baixar muitos outros temas. Também vou mostrar isso daqui no decorrer do vídeo. De cima para baixo. Essa janelinha com alguns acessos. Modo não perturbe, autonomia de bateria, que é para você colocar o relógio no silencioso, só para vibrar. Ajuste do brilho. Outro destaque. Esse relógio tem um brilho bem forte. Olha só, estou gravando com o brilho bem baixinho, e ainda assim ele está quase estourando. Função de lanterna, acesso às configurações, eu vou mostrar melhor isso daqui no decorrer do vídeo. Deslizando para a direita, você tem acesso às notificações. Para a esquerda, alguns atalhos. Aqui a parte das chamadas. O pedômetro. Monitoramento do sono. Sensor de batimentos cardíacos. Oxigenação do sangue. Pressão arterial. Função da previsão do tempo. Controlador das mídias. De baixo para cima, a gente já tem um sistema um pouquinho inspirado no sistema da Apple. Está vendo? Tem vários atalhos. Aí você desliza de novo. Você vem para o menu de funções. Quando você gira o botão coroa, você alterna as watch faces. O botão coroa tem um clique. Está vendo? Não é aquele botãozinho que fica solto. Esse modelo também tem vários estilos de menu. O menu lista. Tem o menu colmeia. E esse terceiro estilo de menu. Só ficam os ícones. Não aparece o nome das aplicações. Aperta o botão coroa, a gente vem aqui para o menu. Eu vou utilizar o menu em formato lista. Então, aqui você tem o pedômetro. Ele vai ficar constantemente contando passos. Queima de calorias. Monitoramento de sono. Vai fazer uma análise do seu sono leve, sono profundo. Tem que fazer essa configuração através do aplicativo. Aqui é o sensor dos batimentos cardíacos. Se ele estiver fora do pulso, ele não faz o cálculo. Isso mostra que, de certa forma, a gente tem sensores um pouco mais precisos que em outros modelos. Aqui é toda a parte de chamadas. Chamadas recebidas. O discador. Você consegue fazer essa chamada direto pelo relógio. Ele tem alto-falante. Tem microfone. Dá para você favoritar alguns contatos. As atividades físicas. Então, olha só. Ele tem bastante modos de atividades. Você consegue também adicionar outros modos. Olha só. Vou clicar aqui em exterior. Ele abre toda a categoria das atividades e você vai adicionando. Aqui são os registros. Vai ficar salvo informações das suas atividades. O sensor dos batimentos cardíacos. O sensor da oxigenação do sangue. Da mesma forma. Aqui é o sensor da pressão. Para monitorar o seu nível de estresse. Informações aqui da previsão do tempo. Olha só. Ele já sincronizou. Aparece a previsão do dia. Aparece também a previsão de dias seguintes. O notificador remoto. Que eu já mostrei para vocês lá no começo. Acesso remoto. A câmera do aparelho celular. Aqui é o controlador das mídias. Dá para você controlar. Dá para você reproduzir as mídias do seu aparelho celular. O exercício de respiração. O temporizador. É um cronômetro regressivo. Tem alguns tempos pré-definidos. Mas dá para você colocar a qualquer tempo. Também tem um cronômetro convencional. Você tem acesso a fuso horário de outros países. Também tem que habilitar isso no aplicativo. O assistente do ciclo fisiológico. Uma função voltada para mulheres. Também tem que configurar pelo aplicativo. E eu vou mostrar. A função de lanterna. Aqui é para você poder encontrar o seu aparelho celular. Tem a função de calculadora. Uma função que muita gente gosta aqui no smartwatch. Acesso ao assistente de voz. Então você clica aqui e dá um comando no relógio. E você vai executar essa função lá no seu aparelho celular. De forma remota. Como se fosse o Google Assistente ou a Siri. Mas aqui ele está como voz de inteligência artificial. Também tem joguinhos na memória. Na verdade são apenas dois joguinhos. Joguinhos bem simples. Mas acaba se tornando uma distração. Tem esse outro joguinho aqui também. Aqui é uma função religiosa. Essa função de ação eu não entendi direito. Tem no aplicativo também para você sincronizar algumas informações. E aqui em configurações. Aqui o ajuste do brilho. Eu já mostrei também. O tempo que você quer que a tela fique acesa. Que vai de 5 a 30 segundos. Aqui são as watch faces. Que você consegue alternar por aqui. Ou simplesmente girando o botão coroa. Os estilos de menu. O sensor que acende a tela quando você levanta o pulso. Algumas configurações de som e vibração. Aqui é para você colocar para o relógio só vibrar. Vibrar e tocar. Ou colocar ele no silencioso. Também dá para você controlar a intensidade da vibração. Tem uma vibração fraca. E tem uma vibração um pouco mais forte. Modo não perturbe. Modo de economia de bateria. Aqui em telefone. Olha só que legal. Você tem a chavinha de interruptor. Se você quer que o áudio do celular saia no celular. Você desliga aqui a chavinha de interruptor. Você também desativa a função de chamadas. E aqui é para você ativar e desativar o bluetooth de áudio. Também tem essa função por gestos. A ilha dinâmica. Configuração de horário. Você pode deixar para o aplicativo fazer essa sincronização automática. Idioma do relógio. Ele também ajusta de forma automática. Sistema. Reiniciar o relógio. Desligar. Redefinir as configurações de fábrica. Informações do dispositivo. E o QR Code para baixar o aplicativo. É um reloginho bem leve. Para você utilizar aí no seu dia a dia. E ele também tem um sensor. Que acende a tela quando você levanta o pulso. Ele apaga a tela quando você faz o movimento de pulso para baixo. Acende a tela quando você faz o movimento de pulso para cima. E isso ajuda a gerenciar melhor a bateria do seu relógio. Eu estou com o controlador das mídias aberto em segundo plano. E ele fica aqui em cima. E basta você clicar na ilha dinâmica. E você vai direto para a função que está aberta. O aplicativo de conexão é o Colme Fit. É um aplicativo próprio aqui da marca. Eu achei um aplicativo bem legal. Porque ele é super completo. E bem simples para você entender. Essa primeira guia vai ficar salva todas as informações. Das suas atividades físicas. Do monitoramento de sono. Oxigenação de sangue. Do ciclo fisiológico. Que é aquela função voltada para mulheres. É aqui que você faz toda a configuração. Lembrete de beber água. Essa segunda guia são algumas funções esportivas. Que funcionam em sincronia com o GPS do aparelho celular. O relógio não tem GPS integrado. Aqui a gente tem toda a parte de configuração. C8 Max. Nível de bateria. Aqui são as watch faces do relógio. Olha só. Você consegue alternar também pelo aplicativo. Por aqui você consegue colocar uma imagem. Ou uma foto da galeria do seu aparelho celular. E aqui são as watch faces para download. Notificações. A gente tem uma lista pré-definida. Mas tem aqui outros. Significa que você vai receber notificação. De outras aplicações. Que tem no seu aparelho celular. E não está nessa lista. Localizar o dispositivo. Alarmes. Os horários mundiais que a gente tem lá no relógio. Não aparece tudo. Você tem que adicionar por aqui. Então você seleciona aqui. Os países que você quer ver esse fuso horário. Sincroniza. E aí ele vai lá para o relógio. Acesso remoto à câmera. Botão de ação. Você consegue customizar esse segundo botão do relógio. Para abrir qualquer outra função. Por aqui você consegue inserir alguns QR codes. Você tem que printar um QR code. Um QR code de rede social. Um QR code de pagamento. E aí você carrega esse QR code lá para o relógio. Favoritar contatos. Outros. Aqui são mais alguns ajustes. Formato de data e hora. O idioma. Modo de economia de bateria. Você tem que fazer a configuração da previsão do tempo por aqui. Você tem que determinar a cidade. Alguns monitoramentos automáticos de saúde. Aqui é para você poder buscar uma atualização para o relógio. Ele já está aqui na última versão. E essa última guia é toda a parte de perfil pessoal. Você define metas de passos. Informações aqui do seu perfil. E informações aqui do aplicativo Colme Fit. E se você gostou desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Quer comprar esse modelinho aqui com o menor preço. E na loja oficial da Colme. Vou deixar o link aqui na descrição. Ficou alguma dúvida? Comenta aqui embaixo que eu vou estar visualizando. Assim que possível. Vou estar respondendo você. E é isso. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo.